Pessoal, vamos falar sobre o alargamento da faixa de areia na praia de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, que tá dando muito o que falar, aí o pessoal reclamando pra caramba, que absurdo, não sei o que lá, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Libertário Shine, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, Balneário Camboriú é uma praia lá em Santa Catarina, um lugar muito bonito, muito bacana, mas existe uma crítica social foda que o pessoal faz lá, que é o seguinte, lá, ou por ausência de gabarito, ou por um gabarito de prédio ser muito permissivo, existem muitos prédios na beira da praia, prédios enormes, arranha-céus, na verdade tá sendo construído, acho que o maior arranha-céu da América Latina, de todas as Américas, se não me engano, lá em Balneário Camboriú, à beira da praia, prédios muito altos, né? E aí o pessoal reclama que quando chega a tarde, bate o sol e tampa a praia completamente, ninguém consegue tomar banho de sol à tarde, porque durante a tarde tá com sombra ali, né? Bom, a verdade é a seguinte, isso é um fenômeno que acontece em praticamente qualquer praia do Brasil, no final da tarde bate sombra na praia, porque se você olhar o mapa do nosso país, ele é um país voltado pro nascente, voltado pro oriente, então a gente pega o sol da manhã muito fácil, na maior parte das praias, e no final das contas, no final da tarde, fica prejudicado mesmo, não tem como fugir disso pela própria geografia do Brasil. Agora, é lógico, se você tem prédios mais altos, você tem esse problema agravado, você tem a incidência da sombra, é muito mais rápida, né? Aqui na praia do Flamengo, quando dá 4 horas da tarde, já tá tudo na sombra, tipicamente, mas até as 3 horas da tarde tem sol na praia ainda. Então, esse tipo de coisa varia de lugar pra lugar, e varia, lógico, conforme a altura dos prédios, né? E essa discussão é muito grande, que é uma discussão anarco-capitalista também, porque, justamente, você vê, ah, não, então tem que ter uma prefeitura pra limitar o tamanho dos prédios, e não sei o que lá, e não, o fato é que não tem que ter isso, não. A própria Balneal e Comboriú mostra que não tem nada disso. Um monte de prédio alto lá, e a praia continua extremamente concorrida, extremamente valorizada, os imóveis continuam sendo valorizados lá. Então, no final das contas, esse negócio de fazer sombra na praia é uma besteira que o pessoal que tem apartamento de frente pra praia gosta de empurrar pros outros. Ah, não, tem que ser apartamento pequenininho, porque senão vai fazer sombra na praia. Quando, no final das contas, faz muito pouca diferença pra quem frequenta a praia, de fato, isso, né? E, bom, uma forma de melhorar esse negócio é justamente aumentar a faixa de areia, porque você, né, só vê pela trigonometria ali da coisa, você consegue ter sol por mais tempo com uma faixa de areia maior. E é justamente o que já tá, é um projeto que já existe há bastante tempo em Balneal e Comboriú, e ele tá sendo executado neste momento, né? E consiste, é o padrão, é você pegar a areia do fundo do oceano, pra quem não sabe, no fundo do oceano, locais de areia raramente tem vida ali, muito pouca coisa vive ali, tira a areia de lá e joga essa areia na praia e faz a extensão da areia, né? Mas aí o pessoal tá implicando, né? Lógico, tão começando, isso aqui é o início da coisa, ainda vai ter, né, a praia vai isso tudo aqui, eles vão expandir de 25 metros pra 70 metros a faixa de areia, e, lógico, já tá o pessoal lacrador do Twitter falando, é difícil acreditar que essa maluquice tenha licenciamento ambiental. Tomara que não tenha mesmo, porque esse negócio de licenciamento ambiental é uma porcaria que não serve pra merda nenhuma. Mas, enfim, eu imagino que tenha, porque estão fazendo, nesse momento, qualquer coisa, o nego iria criar caso com isso, né? Esse procedimento aqui o pessoal acha, nossa, que absurdo, que coisa, estão ampliando a praia. Meu amigo, a maior parte, aqui no Rio de Janeiro, as praias todas são aterradas, todas, não tem nenhuma praia, talvez Barra da Tijuca não tenha, mas as praias mais conhecidas, Copacabana, Leme, Leblon, Ipanema, bom, aterro do Flamengo, não preciso nem dizer, né, o nome já diz, né, aterro, né, é um aterro. E, enfim, isso aqui é uma coisa bastante normal, mostrar pra vocês como é que era Copacabana na década de 1950, olha o tamanho da praia, como é que era, batendo praticamente onda aqui, e repara que a Avenida Atlântica, né, que é aquela avenida bem colada na praia de Copacabana, era uma pista só e bem menor do que é hoje, né. Então, o que que eles fizeram? Na década de 50, eles fizeram uma grande obra em que eles ampliaram isso daqui, eles aterraram até aqui pra fazer a pista, aí você tem a pista que é hoje, com ida e volta, né, com duas pistas, e mais um calçadão, e a faixa de areia hoje em dia é enorme, vai até lá embaixo. Isso foi feito justamente porque, olha só, na verdade, se você olhar fotos antigas, você vai ver lugares, épocas que a praia tá com muita, muita areia, épocas que a praia tá com pouca areia. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro, esse é um fenômeno conhecido, de tempos em tempos, a maré tira areia de um lado, bota pra outro, então a praia de Copacabana sempre teve essa característica de aumentar e diminuir com o tempo, bem como Ipanema e Leblon, né, que também são praias bem similares ali, uma do lado da outra, também elas têm essa característica de diminuir e aumentar com o tempo. O que que eles fizeram, então? Eles fizeram essa... Aqui, ó, tem uma aqui que quase não tem areia aqui, calçadão direto no mar, né? Então, o que eles fizeram, eles fizeram justamente uma obra similar a essa que tá sendo feita lá em Balneário Camboriú, em que eles efetivamente botaram uma faixa de areia enorme. Por quê? Porque daí, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade turística, né? Aliás, a única coisa que sobrou pro Rio de Janeiro é turismo. Então, o fato de você ter uma praia que de vez em quando some, é um problema, não é legal isso, né? O turista vem conhecer a Copacabana, chega aqui e tem um negócio desse aqui que não tem nem areia pra ele ficar na hora de entrar na praia, né? Então, não tem jeito. O que que eles fizeram? Botaram uma faixa de areia muito grande, porque daí, mesmo tendo essa movimentação de diminuir e aumentar de tempos em tempos, isso é natural, isso é da parte das correntezas marítimas lá, você continua tendo uma faixa de areia bastante significativa. Se você for ver as fotos modernas de Copacabana, tá vendo? Eles fizeram duas pistas, antes era uma pista só, eles fizeram duas pistas, então tem uma parte grande aqui que foi de aterro, e além disso, fizeram uma coisa de areia grande aqui. Se você procurar, você vai achar foto das obras que eles fizeram isso. É aquele negócio, essas obras realmente são feias, tá? Fica feio nesse momento, porque é um aterro, em última análise, você tá botando areia ali, não tem jeito. Mas depois ficou bacana, depois não tem nada não, o negócio, isso é normal, é uma coisa que acontece com bastante frequência. Como eu disse pra vocês aqui, as praias aqui do Rio, Copacabana certamente, Ipanema e Leblon também já fizeram isso, Arpoador teve época que não tinha areia nenhuma ali, era só água direto, batendo no calçadão. O aterro do Flamengo, evidente, pelo nome já dá pra dizer que aquela praia ali é totalmente de aterro. Enfim, esse tipo de coisa não tem grandes diferenças não. Aqui, se você quiser saber, a maior parte dessa areia, eles tiraram do fundo do mar aqui, próximo à ilha de Cotunduba. Cotunduba, essa ilhazinha aqui, que é desabitada, acho que tem só um negócio da marinha lá, e aqui fica um canal onde passam os navios pra entrar pra Baía de Guanabara. Então, os navios muito grandes, eles aproveitaram e abriram o canal de navegação, tirando areia do fundo do mar aqui pra fazer esse aterro aqui, além do que é pertinho aqui da praia mais fácil de fazer a coisa, né? Então, é isso daí. A Barra da Tijuca, eu acho que não teve, não, mas as praias mais aqui pro centro da cidade, todas tiveram essa negócio de areia, de faixa de areia aumentada, né? Botafogo também. Botafogo, pode pegar a foto antiga da Praia de Botafogo, era muito menor do que é hoje, eles fizeram um alargamento grande nisso daí também, né? Aqui, como eu falei pra vocês, tudo isso aqui é aterro, essa parte toda aqui, isso tudo aqui é aterro, aterro do Flamengo, toda essa parte aqui é tudo aterrado. Então, é isso daí. A grande discussão lá do alargamento lá de Camboriú é sempre essa briga, né? Que o pessoal fica, não, que absurdo, prédio alto, da sombra, besteira. Só mostra como esse negócio de gabarito de cidade é uma besteira completa que não faz sentido nenhum. É lógico, as pessoas que vão comprar um terreno num lugar, você pode fazer, vender um condomínio planejado, vendendo, dizendo, olha só, aqui nesse condomínio que eu tô vendendo só pode prédios até três andares. E aí, quando a pessoa compra aquela terra, ela compra já com um compromisso de ter aquela limitação no tamanho. Mas tem que ser assim, não pode ser do jeito que o governo faz, dizer, ah, não, você tem a propriedade do seu terreno, agora ela não é mais sua propriedade de 100%. Só pode construir até determinada altura. Isso é uma besteira. Isso não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Parabéns ao pessoal de Balneário Camboriú. Eu não conheço, nunca estive lá, mas me parece um lugar muito bacana e sem dúvida alguma bastante valorizados os prédios lá. Muito legal realmente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. a fazer este programa.